Eu tenho algumas perguntas aqui, que eu vou começar fazendo aí para os nossos palestrantes. O Sérgio, que é o gestor lá da Exalt Tech, é sobre qual será a grande disrupção, né? No modelo de negócio das grandes empresas de agro, através da digitalização e dos serviços das soluções aos clientes, né? Qual vai ser essa grande disrupção? Por favor, André. E a resposta é bem direta, é no modelo de negócio. Nós entendemos que, nos próximos 10 anos, segundo a consultoria e a company, por exemplo, todos os insumos, sem exceção, elas terão redução de mercado no geral, por conta dessa otimização que a agricultura digital está promovendo, tá? E em função disso também, essa régua também de agricultura digital, ela vai começar a crescer exponencialmente, né? Ou seja, a inteligência em cima de dados e melhor aplicação de uma forma mais diretiva também, isso vai ser muito mais adotado a campo, né? Para todos os insumos, no caso. E com isso, então, a gente vê que as empresas que não moverem para um novo modelo de negócio, ela vai acabar se comprometendo, então, com essa redução desse mercado do nosso core business hoje, né? Que das principais empresas, que vai acabar sendo afetada. E na Bayer, a gente tem quatro iniciativas principais, tá? Uma baseada em dados, que é o Power Data House, né? Para realmente a gente ter a gestão de dados e ter um modelo de negócio baseado em dados. Temos o Bayer Carbon, que é o modelo de carbono, né? Para que a gente faça com que o ecossistema agrícola tenha acesso a esse mercado de carbono, tá? Que é uma nova forma de remuneração ao nosso produtor, no caso. E temos também a Climate, né? Acho que boa parte do ecossistema já conhece, né? Que foi a primeira unicórnio do agro e que hoje o nosso braço é digital, né? Com fio de view a campo, né? Tendo essa plataforma de integração de várias tecnologias, né? Onde possibilita essa decisão do nosso cliente de uma forma muito mais diretiva, né? E a quarta, no caso, é o Outcome Based Price, né? Que é basicamente usando toda essa expertise de dados e essa plataforma que nós temos de conseguir agregar valor ao nosso cliente no final para ter uma maior produtividade e assim compartilhar esse valor junto com a gente. Ok, André. Fábio, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que, respondendo a pergunta do Sérgio, na realidade essa transformação no modelo de negócio, ela já aconteceu. Então, o produtor hoje é muito mais focado nas decisões mais práticas, né? Tem aquelas conversas mais, digamos assim, cordiais que se tinha para ter uma visita, almoçar. Isso cada dia mais vai ser menos frequente, né? Então, já tem essa alteração no modelo de negócio. E a cadeia de distribuição também é um ponto aí que vem sendo impactada, né? A gente sabe aí que o lançamento dessas plataformas de marketplace, isso causa naturalmente uma aproximação maior da indústria juntamente com o cliente final, né? Isso que a gente tem percebido tem sido notado como uma preocupação de algumas cooperativas, né? E de alguns canais de revenda também. Então, essa tem sido uma preocupação também do canal em relação a... De quem que é o cliente, né? Já que eu tenho uma plataforma que pode causar essa aproximação. Eu tenho uma do Joaquim, nosso sócio lá no WBGI, que ele queria que as empresas explorassem um pouco essa questão da conexão entre o Hub e o Open Innovation, todo esse processo, né? E como vocês tratam as empresas, né? Vamos dizer, essas startups ou ideias que estão lá no começo, né? Um pré-seed do processo, né? Se isso existe, vocês tratam, vocês olham isso daí? Ou vocês já querem uma coisa mais pronta lá na frente, né? Em relação aos hubs, a gente tem uma estratégia muito clara, né? De atuação, primeiro no conceito de que ninguém é concorrente aqui, né? Acho que a questão da espírito de rede é importantíssima nesse sentido, tá? Então, o que a gente tem feito? Primeiro, a gente está criando uma estratégia em que a gente vai ter o nosso próprio Hub, que é o Left Hub São Paulo, que vai ser cross-division, né? Ou seja, vai ser para as três áreas da companhia de consumer, pharma e também da crop science, tá? Da divina agrícola. E lá a gente vai ter essa possibilidade, então, de elaborar toda a estratégia de colaboração com o ecossistema de conexão, né? Ou seja, esse nosso ambiente interno, para que a gente possa se conectar com o externo, tá? Aí vem a outra perspectiva, né? Por que a gente se associar aos hubs de inovação das diferentes regiões com diferentes objetivos? Justamente para que a gente possa expandir essa nossa estratégia através deles de uma forma que é feita de uma forma colaborativa de cocriação. Porque nessa relação a gente consegue, de fato, ser mais eficiente para atingir o nosso objetivo com cada um deles. Então, a gente tem uma associação com as arquitetas justamente para contribuir para o ecossistema, pensando que a gente tem essa função também de levar um pouco da expertise gerada no nosso legado para esses empreendedores. e no futuro a gente poder também se apropriar dessas soluções. Não se apropriar, mas se beneficiar dessas soluções. Fábio, quer comentar alguma coisa? Na sequência, tenho duas perguntas para o Joel. A gente tem focado, basicamente, em testar soluções que se aproximam mais uma escala comercial. Esse é um pouco o nosso perfil. É nisso que a gente consegue agregar bastante. É nisso que a gente consegue focar. E eu vejo com bons olhos que o IBGE está fazendo isso. A Exalt Tech também tem um plano bem ambicioso, bem interessante para o próximo ano da ampliação da Exalt Tech dentro do polo da USP. Eu vejo que dentro do polo de Piracicaba você tem muita tecnologia bacana e boa já validada para a cultura de cano e citros e com pequenos ajustes poderiam ser utilizados também para a cultura de grão. Obrigado, Fábio. Eu tenho duas questões para o Joel agora. Uma da Ana Flávia, que ela gostaria de fazer uma pergunta que ele falou que, já no final da fala, comentou sobre como a tecnologia pode levar à descomoditização. Ela gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu não tenho como ser competitivo e ter sobrevivência com os sites nesse local que eu estou instalado fazendo commodity. Não tem como. VHP, açúcar que vai para o porão do navio, etanol que vai para bom, para os postos. Eu não tenho como porque eu tenho um problema logístico de competitividade e também a distância do porto, como eu falei, para exportação. Então, não há como sobreviver. Ora, se eu não sou competitivo com tudo isso que eu já falei, eu preciso pelo menos já começar o meu jogo sendo competitivo em custo. Nós partimos aqui para a descomoditização no seguinte princípio. Hoje, 40 milhões de litros do nosso etanol, ele é direcionado para produtos saneantes. Então, nós tivemos que inovar, fazer diferente, entrar num ambiente que não era conhecido para nós e avançamos e hoje nós temos uma boa participação no mercado com relação a isso. A outra é nós investimos muito aqui em produtos orgânicos. Então, você imagine o que nós tivemos e temos que investir em tecnologia para gerir esse processo e também ter capacidade de colocar esses produtos diferenciados no mercado. Então, se eu não tiver tecnologia, eu não consigo avançar nesses produtos que eu chamo de descomoditizado e sem essa inovação e sem essa tecnologia, eu não consigo. Ao Fábio, é o Luiz Costa também. Gostaria de saber como uma startup deveria se comportar para chegar ao produtor com produtos melhor testados e mais prontos para dar resultados. A primeira decisão que a empresa de tecnologia ou a startup tem que ter é a definição do timing para o mercado. A solução precisa estar madura o suficiente. A gente sabe que o campo é um ambiente hostil, que tem sol, que tem chuva, que tem coruja, que tem muitas coisas que podem danificar, ainda mais se for o hardware. Então, não tem que testar a ferramenta, mas tem que testar com transparência, falando que está em teste. Eu acredito que o IsocTech possa ser também um canal de testes junto com o WBGI. E você tem também, como eu comentei, o surgimento de fundações, como por exemplo a Fundação MT, que se propõe a testar tecnologia também. Então, eles emitem até o selo digital de tecnologia. Essa seria a minha dica para o nosso colega. Bom, a Caroline tem uma preocupação que foi colocada aí, mas acho que é uma tese de doutorado isso aqui, que é as necessidades para os novos profissionais que vão ingressar no mercado de agricultura 4.0. Qualquer tipo de profissional da empresa, desde profissional de humanas ou de biológicas, até de exatas, ela tem que ter uma mentalidade de que a transformação da cultura, da forma de pensar digitalmente, faz parte da cultura da empresa. Aqueles que não estão adaptados ainda ao novo mundo transformado nesse sentido, ela realmente vai ter que ser capacitada, vai ter que se reinventar, usando até os métodos mais inovadores também de treinamento, capacitação e tudo mais. Uma pergunta do Rodrigo Saad, infelizmente nosso tempo está finalizando. Você não acredita que precisamos que as AGTECs tenham um foco em soluções simples, algo do tipo back to basics, e tratar de soluções em dores que são recorrentes e simples? Tudo vai da startup, ela tem que definir o seu modelo de negócio. Se o seu modelo de negócio é uma empresa que quer viver de venda de produto, ou se ele quer captar dinheiro de investimento. porque se você quiser vender produto, de fato agregar isso, que de fato chega no negócio, você tem uma solução que ela funcione. E daí, obviamente, começar pelo básico, eu acho que é uma visão mais racional. Mas é como toda empresa, eu acho que a empresa precisa ter projetos de curto prazo, precisa ter projetos de médio prazo, e precisa ter projetos de longo prazo. Eu acredito muito no primeiro momento em tecnologias que ela vai impactar mais rapidamente no teu negócio. O tempo hoje é fundamental, o ganho de tempo no mundo de hoje, tão competitivo, tão globalizado, como se usa muito esse termo, e se a gente não tiver esse avanço, essa rapidez e perder muito tempo com coisas que não vão te agregar no primeiro momento, eu acho que eu sou dessa linha. é colocar a cabeça naquilo que tem conectividade com o que você tem, com compatibilidade com o que você tem, e que vai gerar riqueza mais rápido pro teu negócio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí